Olá, adoradores do povo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Caneta Chinteiro. Meu nome é Camille Pezzino e hoje a gente vai resenhar um título que a gente já resenhou a autora antes por aqui, que é Nada Mais, Nada Menos do que a Virginia Grimaldi, que a gente já resenhou ao tempo de reacender as estrelas, que eu vou deixar aqui nos cards para vocês em parceria com a editora Autêntica, melhor e mais especificamente com o selo Gutenberg. E hoje a gente vai falar de As Pequenas Alegrias. Esse título aqui também é dessa diva francesa incrível. Então vamos fazer um breve resumo, uma breve análise e falar um pouquinho dessa edição. Vem conferir! Fazendo o resumo de As Pequenas Alegrias. Conhecemos a Elise, que é uma mulher na casa dos 50 anos. Ela vai fazer 50, ela está com 49 e o seu filho acaba de sair de casa. Então a gente acompanha um pouquinho da mudança desse rapaz e aí a gente percebe que a Elise se sente sozinha. Ela está completamente devastada, igual o cachorro do filho, porque a filha está morando num lugar, o filho acabou de se mudar para Paris e ela basicamente não tem mais ninguém para compartilhar além do cachorro. Ao mesmo tempo a gente vai acompanhar a Lili. Lili acabou de fazer o parto prematuro da sua filha. Ela está desesperada porque a filha está com risco de vida, afinal ela acabou nascendo muito antes da hora. Então essas duas mulheres, uma que é mulher e está tentando descobrir o que é ser mãe, e a outra que é mãe e está tentando se redescobrir como mulher, vão ter que enfrentar uma pequena jornada para descobrir a si mesmas. E aí a gente vai conferir nessas páginas aqui se elas vão conseguir ou não. Fazendo a análise das pequenas alegrias. Antes de começar a falar das personagens e das críticas em si, eu quero falar da estrutura textual. Esse é o segundo livro da Virginia Gremalde que eu leio e eu gostei muito mais da estrutura desse romance, até porque é muito condizente com o tema. Aqui a gente tem uma mulher-mãe e uma mãe-mulher. Então ela vai fazer dualidades, brincadeiras duais durante a narrativa inteira. Desde a questão mulher-mãe, desde a questão presente-passado, desde a questão do amadurecimento psicológico para a questão física. Então é muito legal como a Grimaldi vai fazer com o texto e o tema casem muito bem. Agora eu quero comentar das personagens. Primeiro a gente tem a Elise, é a que a gente acaba tendo mais destaque durante a trama, porque ela é uma mulher na casa dos 49 anos. E naquele momento de vida que o filho dela acaba de sair de casa, ela percebe que o Ninho está vazio. Para quem não sabe, a síndrome do Ninho vazio é quando um familiar, não necessariamente isso acontece com a mãe, mas um familiar sente a perda do outro. Geralmente acontece com a mãe. E isso geralmente acontece porque é a mãe que mais abdica da vida dela por causa dos filhos. E isso acontece porque a gente tem uma estrutura patriarcal que diz que toda mulher nasceu para ser mãe. Agora a gente vai fazer uma digressão um pouquinho e falar um pouquinho de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir diz que a mulher, ela não é, ela se torna mulher. E quando ela diz isso, ela quer dizer que são características sociais, principalmente de opressão ou feminino, que vão fazer com que nós nos identifiquemos com esse espectro. E isso faz muito sentido, principalmente quando a gente fala de ser mãe. Porque a ideia é que toda mulher nasceu pronta para ser mãe. Isso não existe, isso é um mito. E aí dentro dessas páginas a gente vai encontrar a grande dificuldade da Lily, que é a Elise no passado. E isso eu acho que não é um mistério porque meio que fica óbvio logo de cara, mas enfim. Então o que acontece? A gente vai ver a Elise do passado, que é a Lily, tentando se descobrir como mãe. Ao mesmo tempo que a gente está tentando ver aqui a Elise se redescobrir como mulher. Ela passou vários anos como mulher antes de se tornar mãe. E aí se torna muito difícil para ela retornar a esse espectro social. E é bem interessante como a gente tem essa duplicidade de mãe e mulher. Muitas das vezes, e eu vejo isso com amigas minhas que se tornaram mães, que elas deixam de lado tudo aquilo que elas são, do que elas gostam e do que elas querem. Em prol dos seus filhos. E isso é uma forma de dizer que ao se tornar mãe, você deixa de ter uma individualidade própria. Você deixa de ter características e coisas próprias suas. Desejos seus acabam ficando de lado em prol dos seus filhos. E é justamente por isso que a gente tem esse padrão da síndrome do ninho vazio com a mulher. Porque a gente deixa tudo de lado, basicamente, por causa dos filhos. Então a gente vai ter essa dualidade aqui sendo trabalhada na narrativa muito bem. E inclusive a parte psicológica é o que mais me ganhou no texto. Porque a gente tem uma psicóloga que vai encaixar várias frases que soam de efeito alguma das vezes, mas elas são muito pertinentes. Inclusive sobre a aparência física. A mãe que ela acabou de parir, ela não está se sentindo linda com ela mesma. Diferente do que eu acho que as pessoas acreditam, né? Não sei. Mas enfim, ela não está se sentindo bem com ela mesma. E precisa de todo um cuidado, de todo um aparato para mostrar que essa mulher não deixou de ser linda em nenhum momento. E que ela tem que aceitar a sua própria beleza. Ao mesmo tempo, aliado a essa falta de desejo estético por si e a falta dos próprios desejos, a gente tem uma coisa que vem bem casada com a maternidade, que é a culpa. Dentro dessas páginas a gente vai encontrar a Lili. E a Lili acabou de ter um parto prematuro. Ou melhor, ela acabou de fazer um parto prematuro. E a filha dela, que é a filha mais velha, ela está sofrendo ali vários problemas e várias tensões porque ela não sabe se a filha dela vai sobreviver ou não. E o tempo todo a responsabilidade cai sobre ela. E isso soa um pouco absurdo para a gente, talvez, mas não é. Porque tudo é culpa da mãe. Então a culpabilização, a responsabilidade, sempre para na mãe. Se o filho fez o trabalho certo, se o filho está doente, a culpa é da mãe. A mãe fez alguma coisa errada. E aí a gente vê como é que o pai acaba ficando de fora. E, através disso, a gente vai ver uma coisa muito bacana, inclusive em relações familiares, até qualquer relação familiar, não só apenas com o pai e com o marido, no caso o marido da mãe ou o pai da criança, que é a questão da toxicidade do relacionamento. Quando você culpabiliza, você responsabiliza uma única pessoa, duas necessárias para fazer um filho, você está trazendo uma toxicidade no relacionamento como se essa pessoa fosse a única responsável por todos os problemas, quando não é. Então a gente vai ver dentro desse romance como a mulher, ela acaba sendo a única responsável e o marido se coloca de lado propositalmente muitas das vezes. Então as tensões criadas dentro de um relacionamento amoroso, entre marido e mulher, entre pai e mãe, digamos assim, acabam sendo muito tensas e muito complicadas. E a Grimaldi vai trazer isso numa sutileza, numa delicadeza narrativa impressionante. E eu gostei muito como ela fez isso. Porque aqui não é um livro sobre o relacionamento tóxico. Aqui é um livro sobre a mulher em si, sobre o espectro da mulher, sobre o espectro da mãe. e como isso tem que se casar de uma forma equilibrada. E quando isso não acontece, por que não acontece? Isso está muito associado à sociedade. Então são pequenas passagens e pequenos trechos que ela vai mostrar que a família, que o pai e que a sociedade vão fazer essas relações se tornarem cada vez mais tóxicas enquanto elas não se preocuparem em olhar para todo mundo ao invés de só a mãe como responsável. Por último, eu quero destacar que esse livro vai trazer muitas outras coisas também. Essas relações tóxicas não vão ficar só no seio familiar. A gente vai ver essas relações tóxicas, por exemplo, no trabalho mesmo. Também vamos encontrar diferentes estereótipos da mulher. E isso foi uma coisa que me agradou muito, porque a Grimaldi não vai trazer a maternidade como algo negativo. Inclusive a narradora, a Elise, ela vai dizer com todas as letras que a maternidade deu vida a ela. Mas a gente também vai ter diferentes mulheres aqui que vão entender a maternidade como algo que não é para elas. Então a Grimaldi não vai trazer um estereótipo só de feminino. Para além disso, ela vai mostrar muita relação de tristeza e de abandono e de carência da própria Elise relacionada ao cachorro. E é muito legal que o cachorro tem toda uma história por detrás do cachorro e da aceitação dela em relação ao cachorro. Que foi uma coisa que o filho deixou para trás. E isso, inclusive, está relacionado às responsabilidades que os filhos acabam deixando para as mães mesmo quando saem de casa. Então o romance vai trazer bastante ideias muito interessantes e muito importantes para a construção da narrativa, para a construção do texto e para a construção da nossa própria vida. As Pequenas Alegrias foi um livro intenso, delicado e através da sutileza ela mostrou muita coisa que diversas romances sobre maternidade trazem e um pouquinho mais. Agora eu quero falar dessa edição aqui. A tradução é da Júlia. A tradução da Júlia foi muito delicada, muito sutil e eu gostei bastante. Eu não encontrei erros, pelo menos não que eu me lembre. Eu estava bem entretida com a narrativa. Eu adoro essa capa, eu acho que essa capa tem tudo a ver. Principalmente o título, eu gosto muito de As Pequenas Alegrias, até porque é um título final que vai mostrar sobre a brevidade da vida. Esse é um romance que vai falar sobre a brevidade de você achar você mesmo e ao mesmo tempo a brevidade para você aproveitar as relações que você tem. É um livro que não é de alta ajuda, mas que pode ajudar muita gente. Enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Lembrando que agora a gente tem o Catarse. O Catarse, vocês podem encontrar o link aqui embaixo, é para ajudar o Caneta a continuar o projeto. Se vocês apoiarem, a gente tem leitura coletiva, marcador e muito mais. Então vai lá, dá uma passadinha e confere. Para além disso, você pode encontrar a gente nas redes sociais, como o Instagram, Grupo Caneta Tinteiro, o podcast e o QGCP. Você também pode encontrar a gente na roxinha, Grupo Caneta Tinteiro e, não menos importante, no site, no gctinteiro.com.br. Então, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo e, claro, compartilhar com seus amigos esse vídeo. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho